Bah, tá em sessenta e seis, né? Olha o Jimmy Helix, né? O cara tá em sessenta e seis, cara. Se você se complicou e a chuva te molhou E você não tem pra onde ir O seu telefone morreu A tarde já escureceu Precisa de alguém pra te tirar dali Assim não vai, assim não vai Assim não vai dar O mundo cai, o mundo cai Difícil de segurar Sua garota te deixou E ela nem te avisou Quando viu, fugiu pra outro lugar E coração despedaçado Você se viu abandonado Ainda não consegue acreditar Assim não vai, assim não vai Assim não vai dar O mundo cai, o mundo cai Difícil de segurar Assim não vai, assim não vai Assim não vai dar O mundo cai, o mundo cai Difícil de segurar É difícil de segurar É difícil de segurar É difícil de segurar Eu te segurar